Música Carlos Eduardo e Letícia Nós vivemos num mundo do instantâneo, do descartável, do rápido, do passageiro O amor não termina, o amor precisa de cultivo, mas ele não termina Então vocês vão dizer um ao outro que aquilo que une vocês não é por um tempo É para além do tempo, por todos os dias da vida Música Como é bonito começar algo que não tem fim Se a gente soubesse que terminaria lá adiante, não teria tanta empolgação Mas vocês estão começando aqui, algo que não terá fim Porque é próprio do amor ser eterno E é próprio de quem ama fazer de tudo para eternizar o amor Música 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 Música